A como quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você A como quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Ó minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Faço tempo eu não esqueço de te amar O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer Tentei te esquecer Não deu Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh minha paixão Oh minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Faço tempo eu não esqueço de te amar Tentei te esquecer Não deu Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Faço tempo eu não esqueço de te amar Faço tempo eu não esqueço de te amar Eu não esqueço de te amar Eu não esqueço de te amar